Pessoal, vamos ver esse caso aqui. Parece que tá bastante inflamado. Gente, isso aqui, ó, é tipo um spray anestésico. Como os podólogos não podem dar anestesia, eles usam esse. Gente, olha o alívio, ouve. Olha o alívio que esse paciente sentiu. Em fazer essa remoção dessa espícula, gente. Olha como que ela tava. Olha aqui. Olha como que tava a pontinha dela. Isso aí tudo tava lá dentro, hein? Imagina o alívio. Vocês ouviram, né? Vocês ouviram o alívio que esse paciente sentiu, né? Indico até vocês colocarem um volume mais baixo, tá bom? Pra vocês ouvirem. Gente, incrível. Deixa só as notas aqui nos comentários e o que vocês estão achando, tá? Porque é muito importante a opinião de vocês. E não esqueça de curtir o vídeo também, viu? O que eu adoro? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.